Música Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Tem vida lá nada sozinho Tu volta aqui toda a palha Toda a gostosa a gente faz Te dou um louco de pé É safadinho, gostosinho, vai O tu pedindo bota e eu bota Vai até de manhã Nove gostosinho, safadinho Vai até de manhã O tu pedindo bota e eu bota Vai até de manhã Nove gostosinho, vai, vai Agora volta o jogo Presta Não terá fábulo de vulgações Pensa em amar Vai ter que foge de mim Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Tem vida lá nada sozinho Tu volta aqui toda a palha Toda a gostosa a gente faz Te dou um louco de pé É safadinho, gostosinho, safadinho Até de manhã O tu pedindo bota e eu bota Vai até de manhã O lobby gostosinho, safadinho Até de manhã O tu pedindo bota e eu bota E eu bota, porque você precisa Twilight